Olá pessoal, aqui é o Araújo para o canal Caps Lock, diretamente da BGS 2015. Na verdade, diretamente do até hoje eu estou durante a BGS. Eu acabei de voltar do primeiro dia da BGS 2015, o dia de imprensa. São cerca de 10 horas da noite, mais ou menos 10 e meia da noite. Eu estou exausto. Eu estou acordado desde 7 da manhã, mais ou menos. E lá no Expo Centro Norte, desde as 10 da manhã, mais ou menos. Então, pelo menos aí, mais de 12 horas acordado e de pé, e andando pelo evento inteiro. Esse vídeo que vocês estão vendo é o primeiro vídeo de pelo menos dois que eu vou fazer sobre a BGS. A cobertura que eu estou fazendo desse ano é um pouco diferente. Tem esse vídeo que eu quero passar mais informações, mais opiniões, mas a percepção que eu tive de estandes e dos jogos é um vlog um pouco mais longo. E o outro vídeo vai ser nessa mesma semana, um pouco mais pra frente. É um pouco mais humorístico, é um pouco mais sarcástico, tirando um pouco de sarro do evento, da cultura do evento. Sem maldade, sem malícia, apenas uma brincadeira, mas é uma coisa que eu realmente queria fazer. Então, esse ano vocês vão ter esse vídeo mais tarde. Então, esse é a parte 1, aquele é a parte 2, eu não sei ainda se eu vou ter uma parte 3 dessa cobertura. Talvez sim, talvez não, vai depender do que rolar amanhã, que é o primeiro dia oficial da BGS. Então, indo direto ao ponto deste vídeo. Esse é pra falar pra vocês como é que está o evento até agora e como é que estão os jogos. O evento da BGS esse ano está mais organizado que o do ano passado, porém, ele também está menor. Eu não digo menor de uma forma negativa, não tem uma conotação negativa nessa frase. O que eu digo é que ele está mais compacto, menos áreas desperdiçadas. Toda a área está relativamente bem ocupada, os estandes estão um pouco maiores, um pouco mais bem construídos, as estruturas estão mais interessantes e as ruas de trânsito estão bem largas, estão bem acomodativas para receber grandes públicos. Isso é muito positivo. Outra coisa também é que o evento ficou completamente segmentado. Então, quando você entra na BGS, você tem esse pavilhão enorme, só estandes, jogos, lojas, tudo. É uma reta. E à sua esquerda... Gente, no quarto lado. À sua esquerda, quando você entra, você tem acesso ao pavilhão azul, que é o segundo pavilhão. E lá é basicamente o YouTube. Basicamente o YouTube. Nesse pavilhão azul, você tem a Azubo, você tem a Higiene Brasil aos fundos e a Higiene Network, lado a lado. Mais na frente ali, você tem o stand da YouTube Gaming, que é enorme. E ao lado disso, você tem a loja da Brasil Game Show, que também é enorme. E atrás disso, você tem a área da Brasil Game Cup. Então, você tem essa área inteira, é só isso. E aí você tem uma área ali para autógrafos e para encontrar com celebridades, que é basicamente para organizar o negócio dos YouTubes. Aquilo que a gente estava reclamando nos últimos dois anos, que a BGS não faz, que é o motivo do qual as pessoas dizem que o evento é mal organizado, que a organização é incompetente em certos pontos, é porque a gente estava sugerindo nos últimos dois anos que fosse feito exatamente isso. E esse ano foi feito. Não foi falado, não foi comunicado, foi feito meio que nas escondidas, mas foi feito. E muita gente reclamou a respeito da BGS. Ah, porque a inscrição para cadastro de YouTuber foi muito em cima da hora, semanas antes do evento, foi muito mal organizado. E no entanto, a lista de YouTubers que foi levada ao evento, pelo evento em si, e por estandes que lá estão, é enorme e pesada, é forte. E passa bem a mentalidade da BGS a respeito desse assunto. Vocês querem falar um pouco mais alto? Eu estou conversando com algumas mil pessoas aqui agora, mas se vocês quiserem me atrapalhar... Ok. Essa família está me perturbando de dar o jantar, hein? Prossegando. A organização da BGS deixou bem claro, por suas ações, não por palavras, não por frases, nada disso, mas deixou bem claro a estrutura deles de lidar com o YouTuber. E streamers também, por pessoas da Azul, por pessoas da YouTube Gaming, Twitch, pessoal que faz live streaming ao invés de fazer vídeos. O que nós temos são pessoas sendo levadas ao evento para servir como chamariz e para servir como atração. Então você tem YouTubers como BRKSDU, Zangado, Malena, são pessoas que estão nesses estandes com o objetivo de fazer conteúdo nesses estandes. Esse conteúdo seria jogar jogos ao vivo com o público ou para o público. Conversar com a imprensa, fazer parte de palestras, fazer parte de painéis, workshops, lá na hora, no local. Então, utilizando o YouTuber como uma ferramenta do evento, ao invés de simplesmente fazer uma vitrine e botar os YouTubers lá para atrair público, que é a forma zoneada como a BGS tem feito nos últimos anos. Esse ano está mais organizado, está mais limpo. E, claro, isso corta o YouTuber pequeno fora. E os YouTubers que são grandes, mas não se organizam, não correm atrás, não se informam, também são cortados fora. Os top do top estão lá. Top do top em números. Se é o top do top da qualidade, e isso depende de cada um, alguns podem ser, outros eu acredito que não sejam, mas eles têm número para instalar, e lá estão. E isso é fato e não tem discussão aí. Agora vamos falar dos jogos, vamos falar dos estandes. Alguns estandes, a maioria dos estandes é muito bom. Alguns estandes são estranhos. Por exemplo, a EVGA, que trabalha com periféricos, eletrônicos, placa de vídeo, placas-mães, fontes, agora tem mouses, mouses gaming. Eles têm esse vídeo-conteúdo. O estandes deles é minúsculo, é um retângulo, é pequeno. E é basicamente só um mostruário. Não é nem uma loja, é só um mostruário. E tem algum contato de imprensa lá. Enquanto o estande da NVIDIA é gigante. E o estande da Razer é enorme. E o estande da Medcats é enorme. Então você tem esses estandes grandes, com um monte de coisa acontecendo dentro deles. Eu uso como bom exemplo o estande da Medcats. Você tem a loja da Medcats e do lado você tem o estande do Rock Band 4, que em parte é produzido junto com a Medcats. E tem um palco lá só pra isso. E ao lado disso você tem jogos. Então você tem City Fighter 5, você tem Mortal Kombat 10, você tem Rock Band no modo 1 jogador. Então você tem, não é só uma loja, não é só uma vitrine. Você tem coisas pra fazer em um único estande. Você vai na NVIDIA, que também é hardware. E lá você tem óculos Rift fazendo demonstração. Você tem Project Cars numa tela de 12K. 4 telas, 4K lado a lado, fazendo um único telão. Realmente algo visualmente muito impressionante, muito bonito. E você também tem vários jogos. E você tem várias coisas junto com uma loja. A Razer é a mesma coisa. Você tem lojas e você tem um painel grande. demonstração de jogos. E você tem equipes de esportes treinando. Então os estandes ficaram mais dinâmicos. E isso é uma coisa muito interessante. Outros estandes menos. Por exemplo, o estande da Playstation. É um estande bom porque ele é aberto. Então você andando em volta do estande, você vê tudo que tem dentro do estande. Então você vê todas as máquinas, todos os jogos, todas as filas. Você está absorvendo o Playstation o tempo todo. No entanto, é tudo com fila. É tudo organizado. E as máquinas, como sempre, não são bem distribuídas. Então você tem, por exemplo, Dark Souls 3, que é um jogo muito procurado, de alto interesse. Tem quatro máquinas. Uma, inclusive, ficou sem funcionar por algum tempo, mas depois eles consertaram. Na frente de Dark Souls 3, você tem Uncharted Collection, que é um jogo que sai essa semana. E atrás de Dark Souls 3, você tem Destiny, que saiu há duas semanas. E mais atrás, você tem Metal Gear Solid 5, que saiu há mais tempo do que isso. Todos com quatro, cinco telas cada. Isso é estranho. Eu estou indo na Playstation para jogar jogos que já estão no mercado. Claro, tem gente que não experimentou esses jogos. Mas tem jogos que você está querendo vender, tipo Dark Souls 3. Está ali. O Sanseya, por exemplo. O Sanseya Bravos Soldados. Ele está sendo lançado totalmente dublado em português. O jogo já foi lançado há mais de uma semana na Europa. E ele foi adiado na América Latina para que pudesse ser feita a dublagem em espanhol e português. E lá eles revelaram no lançamento, porque o jogo agora já está à venda. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já está sendo vendido há algum tempo. O jogo foi revelado lá com um trailer bombástico. Os dubladores estiveram no palco e fizeram uma dublagem ao vivo de umas cenas. Foi um negócio muito bacana. E muito dinâmico também. Ficou interessante. E foi uma apresentação grande. Foram cinco, dez minutos. Foi grande. E isso é muito interessante também de assistir. Você vê esse tipo de apresentação, esse tipo de cuidado com essa marca. Que é um jogo que nem é exclusivo da Playstation, mas estava no palco. Esse jogo que você pode comprar, ele é no PC. Inclusive, ele é mais barato no PC. Então, você tem, sabe, essa importância de mostrar o conteúdo brasileiro com um pouco mais. Outra coisa que anunciaram, Street Fighter V vai ser totalmente traduzido para português. O áudio não, mas os menus, os textos, o que também é muito legal. Street Fighter IV foi assim. Óbvio que Street Fighter V também seria assim. Mas você ter esse anúncio no palco dá um grau de importância. Dá um grau de respeito, de cuidado, que é bom ver. Por outro lado, nós temos o stand da Xbox. E o stand da Xbox é curioso, porque por fora ele é feio. Ele é uma caixa fechada, verde enorme. São muros, você não vê o interior do stand. Você se sente desconectado, tem esse muro bloqueando você. E é feio. Mas aí você entra dentro do stand e não tem fila. As máquinas estão lá. Você se organiza. Você se vira para poder escolher o jogo que você quer. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas têm bom senso. Então, alguém está jogando, morri, perdi, toquei tempo demais, essa pessoa passa o controle para outra. Isso aí é muito comum. Existe essa cortesia. Mas quando for os dias, os próximos dias, quando tiver gente andando naquilo, eu não sei se isso vai funcionar. Mas é bacana ver esse salão aberto. As máquinas estão lá, você pega e joga. Isso é positivo. Por outro lado, estava tudo misturado. Então, você tinha Clean Instinct aqui, e Halo é lá atrás, e aqui você tem uma parede de Forza. E Forza, estranho, porque eles botaram aquelas cadeiras de corrida para Forza, mas elas ficaram muito próximas da parede, não tinha como recuar mais, porque ia bloquear o caminho. Então, os pedais do carro de Forza, que ficam no chão, eles tiveram que colocar em cima do cockpit. Então, você está sentado, pilotando, num cockpit de carro, e os pedais estão na altura da sua cabeça. Então, você está correndo, apertando o pedal aqui, dirigindo a... É bizarro. Mas acredito que mal organização de espaço, talvez, ou falta de planejamento, ou seja lá o que for, não tinha ninguém reclamando. Mas uma coisa, inclusive aparecendo no vídeo que eu fiz, porque eu achei engraçado. Mas você tinha jogos lá, os jogos que eu nem consegui experimentar, e eu vou tentar experimentar amanhã, eu acredito que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Cuphead, por exemplo. Cuphead é um jogo indie que está indo para a Xbox, acredito que é PC também, e eu quero muito experimentar esse jogo. Acho que ele é exclusivo para a Xbox, se não me engano, não me lembro agora. Mas eu quero muito experimentar esse jogo. O jogo é visualmente muito agradável, muito interessante. E eu tenho muita curiosidade de jogar esse jogo. Então, eu vou tentar jogar ele amanhã, mas ele estava lá. E é bacana bem isso lá. E a gente tem... Tinha outros jogos indies, você tinha o Gears of Wars Ultimate Edition, que é a coleção de Gears of Wars, lá para jogar. Você tinha Killer Instinct, com todos os personagens. Tinha uma sala de vidro estranha, onde o pessoal estava fazendo entrevistas ali, no meio do salão, e atrás dessa sala de entrevistas, tinha um telão enorme, e ao invés... Teve um momento que subiu no palco dois cosplayers, um de Jago e um de... Hisako, de Killer Instinct. E você estava... E tem um muro lá dizendo, Killer Instinct, Season 3, a terceira temporada. E, porra, legal, eu estou aqui na Brasil Game Show, eles vão me revelar a terceira temporada do Killer Instinct, que vai lançar para a PC ainda. Porra, que maneira, eu vou ver alguma coisa nova, alguma coisa exclusiva. Não. Eles colocaram esses dois cosplayers no palco, e eles fizeram uma batalha simulada no palco. E no meio da batalha, troca a música para uma música engraçada, e o pessoal começa a fazer uma dancinha boba, e aí acaba e não tem nada. E só isso foram outros 5, 10 minutos. Meu Deus. Pelo menos usaram a música de Killer Instinct. Pelo menos isso. Mas depois mudaram para outra... Eu não entendi. Eu não entendi o propósito daquilo. Quem quer ver Killer Instinct, não quer ver aquilo, quer ver novidade. E quem não conhece Killer Instinct, vai achar que é um jogo bobo para criança, alguma besteira qualquer, porque você está tratando de uma forma infantil. Não que o jogo seja super sério, é um jogo que um Velociraptor luta com um esqueleto. Mas é um dos maiores jogos de luta do cenário mundial agora, e é o único jogo de luta exclusivo para a Xbox. Você tem que tratar como se fosse uma coisa importante, porque é. Porque é. É o único competidor exclusivo do Xbox contra Street Fighter V. É o único. A Sony tem Guilty Gear e tem Street Fighter V como exclusivos dela. Não existe no Xbox. Não existe nem no computador. O Street Fighter V vai lançar o computador. O Guilty Gear XR, por enquanto não. Então você precisa mostrar que o seu jogo é foda. Por que não ter jogadores profissionais fazendo ultras na tela, ou fazer uma montagem de combos fantásticos que se dá para fazer com o Killer Instinct? Mostrar o jogo. Não foi feito. Mas ainda assim, um bom stand, um bom atendimento às pessoas respeitosas, cuidadosas, conversando com você, te passando informação. Mas vamos entrar em jogos específicos que eu sei que vocês têm interessados. O primeiro jogo que eu joguei foi Dark Souls 3. Dark Souls 3, claro, muita gente quer mais informação sobre o jogo. Esse demo que eu joguei lá é o Alpha. Eu estava no stand da Sony, então, por consequência, é proibido gravar qualquer coisa. Eu não posso filmar o jogo, que é absolutamente imbecil, mas eu vou chegar nesse detalhe daqui a pouco. E eu não morri no demo, tá? Eu falo isso com orgulho. Eu não terminei o demo porque era limitado por tempo. Porque a fila era grande e eu demorei uma hora para conseguir jogar. E eu não morri no demo. Mas eu joguei o demo inteiro como podia. Se escolhia lá as suas classes, são personagens pré-construídos e com diferentes armas. Eu escolhi o cara com espada e escudo. E é interessante porque a mudança de mecânica em relação a Bloodborne, a Demon's Souls e Dark Souls é visível. O jogo é mais rápido, menos onde ele tem que ser mais lento. Porque uma das diferenças principais entre Dark Souls e Demon's Souls com Bloodborne é que Dark Souls e Demon's Souls é bem mais lento, é bem mais pesado. Você tem que calcular cada movimento, senão você morre. E em Bloodborne você tem que estar agressivo o tempo todo, partir para cima. Você não pode parar. Se você parar, você morre. E Dark Souls 3 está tentando achar um meio termo entre esses dois. Então o que acontece é que o movimento é rápido. Você se desloca rapidamente. Você desvia rapidamente. Mas a tomada de decisão é lenta. Vou dar um exemplo para vocês. As animações de ataque são lentas. Então teve um momento em que eu tinha dois inimigos vindo na minha direção. Eu tentei acertar um com ataque fraco, com R1. E rolar na diagonal dos dois para recuperar um pouco de estamina e tentar usar um R2 para acertar os dois ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, a recuperação do R1 fez meu personagem atacar, acertou um e o outro eu teve tempo de chegar e me acertar. Então não foi como em Bloodborne que eu ataco, circulo, bum, sai rolando. Não tem essa velocidade. Você tem que saber o que você está fazendo. Por outro lado, eu estava utilizando a espada e escudo. E eu tinha uma Great Sword também. Que é uma espada muito mais pesada e muito mais lenta. Mas ela também é muito mais comprida. Então quando eu via uma fila de inimigos vindo na minha direção. Tem uma hora que o jogo te coloca num corredor. E nesse corredor tem cinco inimigos na sua frente. Eu saio correndo. Os inimigos mais rápidos vieram primeiro. E fizeram uma filinha de três. Quando eu vi que eles estavam vindo na minha direção. Eu troquei a minha espada pela Great Sword. Que é mais lenta, mas é mais longa. Carreguei o meu R2 ao máximo. E medi a distância. Porque eu já estou acostumado a fazer isso por causa de Bloodborne. E desci uma porrada. Matei dois. E o inimigo mais forte sobreviveu. Eu tinha estamina suficiente para rolar para trás. Mas rolei para trás. Recuperei a minha estamina. Troquei de espada. E aí foi R1. E o inimigo R2. Pum. E aí eu consegui matar os cinco sem tomar um golpe. Sabendo trocar as minhas armas no meio do combate. Que nem você utiliza com Bloodborne. Você troca as suas armas para cada situação. Então aqui eu estou utilizando duas espadas. Para a mesma situação. Uma é mais forte. Mas é mais lenta. Mas é mais longa. E a outra é mais fraca. Mas é mais curta. Mas é mais rápida. E essa mecânica fez com que você... Eu estou conectado. Eu estou com o meu escudo pronto. Mas o meu escudo deixa a minha estamina recarregar mais lentamente. Então você tem que começar a combinar esses elementos todos. E dedicar cada ataque. Se eu vou atacar, eu preciso acertar. Porque errar significa tomar dano. E saber quando rolar em direção ao inimigo. Para atravessar ele e pegar ele por trás. Saber quando recuar. Saber utilizar o cenário. Ele está ótimo. Perfeito. O único problema que eu tive. Infelizmente não é culpa do jogo. É culpa do local do evento. É que o controle do Playstation 4. Ele estava conectado via Bluetooth ao Playstation 4. Quando você tem muita interferência. De muitos aparelhos. Num local só. Às vezes pode causar interferência. Dez minutos dentro do demo. Eu estava tendo lag no meu controle. De ponto a... Eu ter que parar e perguntar para o cara. Se o meu controle estava quebrado. Porque tinha que você apertar o botão. O personagem não agir. E de novo. E na terceira ele vai. E lógico. Isso faz. Você apanhar. Você quase morre. Eu dei sorte de não morrer por causa disso. De ter que usar o meu estus o tempo todo para me recuperar. Para superar esse problema. E foi visível. Porque no início do demo não tinha esse problema. No final ele era muito presente. Mas esse é um problema exclusivo do demo. Por outro lado vocês que vão na BGS e vão experimentar o jogo lá. Vocês vão ter esse problema. E eu espero que isso não prejudique a ideia que vocês tenham do jogo. Porque isso não é um problema do jogo. É um problema do controle do Playstation lá no evento. Com o controle do Playstation na sua casa provavelmente não vai ter esse problema. Então Dark Souls 3. Vamos ver outro jogo que eu estive lá. Street Fighter 5. Street Fighter 5 a gente teve oficialmente. A gente já sabia. Mas agora foi oficial. A revelação de Laura. A personagem brasileira que é a irmã de Sean. do Street Fighter 3. E ela é uma lutadora de Jiu Jitsu. Ela é uma mestre do Jiu Jitsu. Ela é a... O texto que fala sobre ela. Enquanto você seleciona ela. Diz especificamente que ela é mestre do estilo Matsuda de Jiu Jitsu. Então eles são específicos nesse ponto. Então é Matsuda Jiu Jitsu. Que ela sabe lutar. E ela foi revelada com um trailer. E eles fizeram explicação do gameplay dela todo ali no palco. Com o Yoshio Oriono no palco. Explicando ao vivo todos os elementos dela. E logo em seguida eles revelaram que ela era jogável. Então a gente já estava jogando Street Fighter 5. Eu joguei com o Hashin. Eu joguei com o Zangief. Não pude jogar com a Karen. Não joguei com a Mika. Porque o outro jogador estava usando a Mika contra mim. Então eu pude ver as mecânicas dela. Mas depois que Laura está disponível. Eu só joguei com a Laura. O tempo todo. Ela é muito divertida. É uma personagem insana de tão divertida que é. Tudo dela é combo. Tudo dela é combo. E tudo dela termina em agarrão. Então é muito divertido. Ela revela aquela tradição brasileira de que todos nós temos poderes elétricos. A grande tradição brasileira. E ela tem combos muito agressivos. E ao mesmo tempo todos eles tem um ritmo muito bacana. Então ela tem um golpe. Ela tem uma onda de energia elétrica que flutua na frente dela bem lentamente. E ela tem um chute que é um arco em cima da cabeça dela. E pega o inimigo como se fosse um chute alto. E derruba no chão. E causa um knockdown. E ela também tem um agarrão que ela pega você na frente e joga. E esses três elementos combinam. Então você tem um setup de... Tô perto do inimigo. Joguei o raio. O inimigo pulou. Ele fez a leitura errada. Pulou. Acertou meu raio. Tomou o choque. Eu dou o overhead. Eu dou um agarrão. Bum. 30% de dano. Insano. É absolutamente insano o dano que ela causa. Na hora. E os especiais dela são todos muito ágeis. Ela tem uma combinação. Ela tem ataques rápidos. Horizontais e diagonais. Ela tem agarrões no ar. O ultra dela... O V-Skill dela deixa ela mais agressiva, mais forte. E o ultra dela é fantástico também. É uma personagem sensacional. Uma coisa muito engraçada é que no estande da Sony é proibido fazer filmagem do Street Fighter V. Então eu não pude filmar eu jogando Street Fighter V e mostrando a Laura. Mas aí você vai na Warner, que é ao lado, literalmente ao lado da Sony. E eles também têm o Street Fighter V lá. E é a mesma build que a Laura foi liberada depois que o ONU fez o anúncio. No início ela não estava lá, depois ela apareceu. Então eu cheguei lá e perguntei. Tem algum problema filmar aqui? Não, tranquilo, fica à vontade. Então é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, é o mesmo evento. E o jogo era a mesma empresa. Mas no estande ao lado eu posso filmar à vontade. Mas no estande da Playstation eu não posso. Aí eu fui lá na Madcats e lá na Madcats tinha uma máquina do Street Fighter V também. E era até curioso. No estande da Sony você tem o controle DualShock pra você jogar. Você vai no estande da Warner, tem DualShock e tem Arcade Stick Madcats. Aí você vai na Madcats e lá também tem Arcade Stick Madcats. E lá na Madcats eu também perguntei. Eu tinha duas máquinas. Posso filmar aqui? Pode. Então eu tenho algumas filmagens de outras pessoas jogando Street Fighter V. Não muito bem, mas fazer o que? Eu não espero nada... Eu não espero nível profissional de gente que está tentando conhecer o jogo de um personagem que acabou de ser revelado, principalmente. Está todo mundo aprendendo esse personagem. Eu consegui fazer algumas coisas, mas ainda tem muitos mistérios que eu não faço nem ideia de como produzir com esse personagem. Mas subiu para o topo da minha lista de personagens que eu quero aprender. Street Fighter V está se tornando fantástico. Se você acha que Street Fighter V parece com Street Fighter IV, lave os olhos, porque você está com um problema de vista seríssimo. O jogo não tem nada a ver com Street Fighter IV. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Ele é mais bonito. Ele é mais rápido. Ele é mais agressivo. Ele é mais ágil. Todos os personagens são fantásticos e todos os personagens controlam muito bem. Eu consegui jogar com o Zangief. Como? O personagem que trabalha com agarrões é o único tipo de personagem que eu não sei jogar. Nunca soube. Mas com o Zangief eu estava fazendo soco em agarrão em ultra. Eu estava fazendo combos com o Zangief. E só se ele vai ter sim que permite fazer isso. E não é um jogo burro de sentido de qualquer um que pode pegar e jogar com um profissional. As nuances do jogo estão lá para você aprender. Então eu vou tentar agora fazer mais filmagens da LoRa e tentar colocá-la no ar para vocês. Não vai ser nada fantástico. E eu acredito que outras pessoas já devam ter feito isso também. Mas vocês vão receber alguma coisa a respeito. Isso aí é promessa. Outros jogos. Need for Speed. Estava lá em forma de vídeo apenas. The Division. Estava lá em forma de vídeo apenas. Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed. É a melhor forma que eu posso falar desse jogo. Já tem um vídeo meu no canal falando o que eu penso de Assassin's Creed Syndicate. O jogo não me interessa. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que o demo que está na BGS lá no sistema Playstation é o demo que permite você jogar com a Eve Fry. É uma personagem feminina. A protagonista feminina do jogo. E esse demo específico que está lá. Eu achei isso curioso. Interessante. Bacana também. E esse demo estava lá. E eu joguei. Eu testei. Eu vi outras pessoas jogando. E essa é Assassin's Creed. Visualmente o jogo não tem nada de especial. Não tem nada de fantástico nele. É um jogo ok. Não é feio. Absolutamente não é um jogo feio. Mas ele não tem cor. Tudo é cinza. Tudo é desbotado. Tudo é beige. Tudo é marrom. Não é visualmente agradável. Para mim. Não é o meu estilo de jogo mais. Eu lembro de Assassin's Creed 2, por exemplo. Para voltar a essa mesma franquia. E você... A cidade de Roma. Vermelhos. Laranja. Branco. Cores vivas. O azul da água. O azul do céu. O pôr do sol. Laranja. Vermelho. Seu personagem com roupas brancas. Roupas cinzas. E metal. E você tem cor. As pessoas utilizando vestidos coloridos. O mundo parece mais vivo. E em Syndicate é tudo uma mancha cinza. Qual foi o Black Ops 3? Eu não tenho interesse nenhum em Black Ops 3. Eu não me sinto qualificado para ter uma opinião sobre Black Ops 3. Eu não sou nenhum profissional de jogos de tiro. Competitivos ainda mais. E a franquia Call of Duty nunca apelou a mim. Então eu não me interesso muito pelo jogo. E não tenho por que buscar mais informações sobre eles. Porque eu não saberia analisar. Mesma coisa com FIFA. E Pro Evolution Soccer. Que estavam lá. E nenhum deles também me interessa. Não são jogos interessantes para mim de forma alguma. Destiny estava lá. Destiny estava lá. Em dois estandes. Da Activision e da Sony. O Taken King estava lá. Modo multiplayer para você jogar. E é um jogo que já saiu. Já está à venda. Quem comprou já comprou. Você vai botar isso na Brasil Game Show. Eu sei que tem um público grande de Destiny no Brasil. Mas me parece exagero. Eu sei que eles estão forçando também a barra para vender Destiny porque eles precisam. Mas. Interessante. Uma coisa interessante. Você tem um stand da Activision. Você tem logo de cara. Black Ops Trance e Destiny. E mais Rainbow Six Siege no final do stand. Lado a lado. Aí você vira a esquina do stand. E tem um beco. Literalmente um beco. O stand vira e ele tem uma curvinha para dentro. E nessa curvinha para dentro tem um palco. Minúsculo. Que cabe duas pessoas lado a lado. E uma televisão atrás. E só cabe isso. E ali você joga Guitar Hero Live. Só ali. E as pessoas lógico estavam jogando Guitar Hero Live. Você subia. Tocava uma música. Descia. E ia embora. Falando nisso. Vamos pular para o próximo jogo. Um comparativo rápido. Entre Rock Band 4. O novo Rock Band. E o Guitar Hero Live. E eu pude experimentar os dois. Lembrando. Para contexto. Eu nunca fui de jogar jogos de música. Quando eles lançaram originalmente. Guitar Hero, Rock Band. Nunca foi minha praia. Porque era muito caro para mim. Eu não tinha acesso. E esse ano. Eu tenho interesse em talvez experimentar um dos dois. Mas vai depender pelo preço. Ninguém conseguiu me dizer o preço do jogo. Ninguém sabe. Todos os dois estão programados para lançar só ano que vem. No Brasil. Porque tem que importar o produto. O pessoal da MadCats falou comigo abertamente. Falou que Rock Band vai vir de fora. O preço vai ser caro. Não tem como evitar isso. Você tem imposto. Você tem importação. Você tem os custos locais. Não tem jeito. Vai ser assim. E vai ser assim mesmo. Fazer o que? E Guitar Hero é a mesma coisa. Porque tem que trazer para o público brasileiro. E todo mundo está fazendo menos dinheiro no jogo. E mais dinheiro nos periféricos. É assim que eles estão balanceando o jogo para o Brasil. Eles estão perdendo dinheiro na venda do jogo. Do jogo físico. E eles estão ganhando dinheiro vendendo para você as guitarras. A bateria. No caso do Rock Band. O meu fórum. E assim de coisa. E por isso que eles vão forçar a venda dos bundles. Que é o jogo mais o periférico. Não vai ser... Vai ser mais difícil. Se for até impossível. De achar só o jogo. Rock Band 4. Eu joguei e gostei. Como eu disse. Eu não tenho a história de jogar. Quando eu fui jogar Dark Souls 3. A minha memória ainda lembra de Bloodborne. Eu sei como o jogo flui. Então eu soube jogar Dark Souls 3. Rock Band. Eu não tenho o hábito de jogar. Então eu não sei jogar Rock Band. Então eu joguei no mais fácil. Joguei uma música que eu conheço. E eu me diverti. Eu achei bacana. Eu imagino que é um jogo que é mais interessante você jogar em níveis mais altos. Porque enquanto eu estava segurando a guitarra e fazendo os movimentos. Eu não me senti como parte da música. Eu senti que eu estava apertando os botões no ritmo. E as sóias que eu estava fazendo. Quando o jogo fica mais rápido e mais difícil. Você tem que fazer os movimentos. E aí você se sente dentro do ritmo da música. Aí é mais interessante. E eu imagino que seja esse o apelo para quem curte o jogo. Guitar Hero é um pouco diferente nesse sentido. O problema do Rock Band é que a lista de músicas. É muita música que eu não conheço. Muita música que eu... Pelo menos lá no que eu joguei lá na Brasil Game Show. Muita música que eu não reconheço. Então, não tem um apelo para mim. E Guitar Hero, por outro lado, músicas que eu conheço. Músicas mais modernas também. Mas a guitarra é bem mais complexa. O Rock Band tem os botões coloridos. E é uma linha de botões. O Guitar Hero são duas linhas de botões. Preto em cima e branco embaixo. E você tem que trocar. São quatro botões. Então, quatro em cima e quatro embaixo. Saber ler as cinco cores do Rock Band. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou iniciante. Mas eu consigo. Saber que está na hora de apertar. Preto em cima, branco embaixo. Preto embaixo, branco embaixo. E preto em cima. Ao mesmo tempo. E trocar. Meu cérebro não conseguiu. Eu não conseguia absorver. Eu não conseguia absorver. Mas eu conseguia enxergar o quão foda seria se eu soubesse o que eu estou fazendo. Como seria o ritmo da coisa. Então, de novo, para quem já gosta desse estilo de música. Desse tipo de jogo. Eles me pareceram bons jogos. Mas, para mim, que sou novato. Eu dedicaram o muro. Absolutamente. E o fato de que eles estão sendo vendidos como serviços. Então, é um jogo muito caro para você comprar. E você tem que comprar DLC para o Rock Band. Você tem que pagar uma assinatura para poder jogar online com Guitar Hero. E ter acesso a músicas em uma playlist que você não controla. E é todo um sistema que não me agrada. Não vou dizer que é ruim. Vou dizer que não me agrada. Talvez, se eu experimentar, eu curtiria mais. Mas, eu não pude experimentar ainda. E eu não passei tempo com o jogo. Mas, o fato de que a gente sabe que ele vai vir para o Brasil a um preço alto. Já é uma interrupção. Já é um bloqueio. Vamos ver o que mais nós temos. A gente tem que passar pelos estandes de periféricos. Como vocês sabem, eu estou aumentando a lista no canal de reviews de produtos. Reviews de materiais e equipamentos. Então, a gente tem aí... Eu tenho três, quatro vídeos da HyperX que vocês vão estar recebendo no futuro próximo. Eu pretendo fazer mais algumas coisas com o Razer também. E eu passei nos estandes da MedCats. Passei na EVGA. Passei na... NVIDIA. E fiz os contatos. Apresentei o canal Caps Lock para essas pessoas. Para ver se eles têm interesse em trabalhar comigo. É assim que essas coisas funcionam. Se eles quiserem trabalhar comigo, beleza. E todo mundo é muito educado. Muito sincero. Que alguns chegam e falam para a gente. Numa boa, que quando um cara chega com dois milhões de inscritos, manda e-mail para eles e falam Pô, me manda um produto que eu faça um review. Eles mandam. Claro. É óbvio. Quando chega um cara com oito mil inscritos como eu sou, eles não tem por que mandar. Porque eu não vou dar retorno para eles. Pelo menos essa é a visão que eles têm. É uma visão que faz sentido. Se eu tivesse o lugar deles, eu provavelmente pensaria a mesma coisa. O que eu tento compensar com o canal é mostrando que o meu trabalho é sério. E vocês que assistem gostam do formato. E esse formato faz o canal crescer. Então, eu estou meio que oferecendo o canal enquanto ele está jovem. Para que isso atraia essas pessoas. E lá você vê mouses, você vê headsets, você vê memórias, você vê placas mães. Você vê essa tecnologia nova, tecnologia realmente de ponta. Memórias DDR4, placas mães feitas para overclocking. Esse tipo de material é placas de vídeo, lançamento 970, 950 da EVGA. Todo esse equipamento lá disponível para ver. Para quem gosta desse tipo de material, o evento está bom para isso. Tem bastante coisa interessante. Tem algumas lojas de produtos geeks que estão ótimas. A Galápagos está com um stand sensacional. Nós temos algumas lojas que vendem brinquedos, estatuetas, action figures, camisetas. Todas bem grandes, com bastante variedade, prateleiras cheias. Eu imagino que vai ter muita gente curtindo o evento esse ano por causa desse tipo de conteúdo. Então, é um bom lugar para gastar um dinheiro. Eu posso dizer isso para vocês com toda certeza. Eu ainda não comprei nada. O dinheiro anda meio curto, é a vida. Mas eu até arriscaria gastar o que eu não devo para comprar alguma dessas coisas. Porque realmente está muito bacana. Agora, deixa eu ver, outros jogos que eu tenha conhecido lá... Esse que é o problema, sabe, do evento. Não tem muita coisa. Realmente não tem muita coisa. Eu já acabei de falar para vocês a maior parte do que tem na Brasil Game Show como um todo. Não é muito. Você tem a Teraway, para o Playstation, está lá. Dex, Uncharted Collection, está lá. Jogos indie, para cacete. Eu não tive tempo de ir nos índios. Eu vou tentar ir amanhã. Tentar ver o que eu consigo fazer. Mas realmente não tem muito. Não tem muito. E não é nem por causa da BGS. Outubro não é um bom mês para fazer um evento de indústria de games. Porque muito do que tinha que ser anunciado já foi. E agora os anúncios vão vir só em novembro e dezembro. Com a Playstation Experience e a Paris Games Week. São os próximos grandes eventos mundiais. E é nesses eventos que vai ter anúncio. Em outubro já foi tudo. Porque já teve E3, já teve GDC, já teve Gamescom, já teve TGS. Já foi tudo. Outra coisa, vamos encerrando. Teve o oficial, o oficial, anúncio de que a IGN Brasil está se tornando uma network. Em aspas. É a IGN Brasil Network. Que é através da Paramaker. O que isso significa é essencialmente. A gente não tem uma opinião feita pessoal. Eu estou inferindo isso através de conhecimento pessoal. O que nós sabemos é que você tem a Paramaker. E a Paramaker é uma estrutura. Então você tem as pessoas com seus cargos. Uma forma de trabalhar. E essa forma de trabalhar está sendo aplicada ao gerenciamento da IGN como empresa. Então não é que o site IGN Brasil virou uma network. É que a marca IGN gerou uma network via a Paramaker. Eu acho isso algo positivo. Porque a IGN Brasil é um grande portal mundial de notícias e informação. Eu tenho as minhas birras com o Twitter da IGN Brasil. Porque eu acho que ele é terrivelmente mal manejado. Eu acho que ele é infantil e ridículo. O Twitter não é profissional. O site... A IGN Brasil é jornalismo comercial. O que isso significa é que eles dão para você as notícias mais rápido. Eles dão para você as notícias comerciais. Aqui estão os lançamentos. Aqui estão os produtos. Aqui está aquele novo trailer. Aquele novo gameplay. Aquelas novas fotos. Está aqui. É isso que eles fazem. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de pecaminoso nisso. É um lado da indústria. Não é jornalismo investigativo. Não é jornalismo de opinião. Eles têm bons escritores. Bons repórteres. Trabalhando naquela relação. Algumas matérias escritas por pessoas aqui no Brasil. Eu li e gostei muito. Eu achei que foi bem escrito. Eu achei que foi bem formulado. Eu achei que foi bem desenvolvido. Desenvolvido. Mas geralmente eles fazem muito lixo. No sentido de pegar matérias internacionais. Que eles têm que traduzir. Porque é o portal GN americano. Que é a matriz. E às vezes eles pegam notícias que não tem nada a ver com nada. E traduzem assim mesmo. E jogam online. É tacar lixo na parede. E ver se cola. E chamar de reboco. É basicamente isso. E isso eu não gosto. Eu acho isso idiota. Mas eles fazem. Então eles gerarem uma network. Não é ruim. Vai depender de como essa network trabalha. E qual é o ponto de vista deles. Eu estou acompanhando. Eu já estava sabendo dessa notícia há algum tempo. Claro que eu não vou falar. Porque não é assunto meu. Não vou ficar revelando a história dos outros. Esse tipo de coisa tem que se desenvolver. Para a gente ter uma opinião formada. Mas eu já sabia. E eu estou acompanhando. Com atenção. E com carinho. Para ver o desenvolvimento. Porque eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo de um jeito positivo. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu quero. Vocês sabem. O canal é que a pessoa é um canal independente. Eu não tenho network. Eu não tenho nenhum apadrinamento. Eu pago tudo do meu bolso para o canal. Eu não tenho ninguém. A minha apadrinhando. Eu não tenho nada disso. A Higiene Brasil Network. É uma pessoa que ela é associada. A Paramaker. Felipe Neto está envolvido. Pessoas que vocês conhecem. Senhor Wilson. Quadras Antigas. Snizen. Zelone. Pitch. Essa galera. Está todo mundo envolvido nesse ecossistema. São pessoas que eu gosto. São pessoas que eu curto. Em um nível pessoal. Eu acho que são boas pessoas. Com uma boa mentalidade. São responsáveis. E entendem do que estão falando. Quando falam. E gostam. Então quando eu vejo isso. Claro. Várias outras pessoas. Estou dando alguns exemplos. Mas quando eu vejo uma network com essas pessoas envolvidas. E esse tipo de dinheiro e estrutura por trás. Eu confio nelas para fazer algo bom. Se algum dia surgisse um convite por parte deles. De me chamar para fazer parte dessa galera. Eu consideraria. Dependendo do projeto. Porque é simples. Eu não tenho necessidade de uma network. Uma network não me oferece nada. Ah. Eu vou começar a ganhar dinheiro pelo YouTube. Uau. Se eu consigo crescer o suficiente sozinho. Para uma network se interessar em me chamar. Eu não preciso da network. Porque eu cresci sozinho o suficiente. Para chamar a atenção dela. Se eu não cresço o suficiente. Para receber um convite de uma network. Então a network não vai me ajudar. Porque eu não sou importante o suficiente para ela prestar atenção em mim. Porque eu tive que correr atrás dela. Então de qualquer forma. Eu não preciso da network. Mas se eles tivessem um projeto interessante. Se eles tivessem ferramentas interessantes. Para desenvolver algo. Eu estaria interessado. Porque isso me interessa. Novas ferramentas. Fazer coisas que eu não consigo fazer. Sozinho. Como o canal Caps Lock. Isso seria interessante. Por isso eu estou de olho nessa network. Porque eu acredito que as pessoas certas estão envolvidas. Para essa possibilidade se tornar real. Mas a gente tem que observar de perto. E hoje foi só o dia de imprensa. Eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém lá. Muita gente vindo e conversando. E o stand ainda não estava 100% aberto. E amanhã eu imagino que ele vai estar lotado. Mas eu vou tentar conversar com a galera lá. Porque eu realmente gosto. Alguma das pessoas que estão lá. Eu realmente gosto. Vou tentar entrar em contato com eles. E isso realmente é a Brasil Game Show no dia de imprensa. Eu acabei de falar para vocês a feira inteira. Você tem o museu do videogame. Você tem a área de arcades gratuitos para jogar lá atrás. A pasta de alimentação continua cara como sempre. O pessoal informativo. O pessoal ajudando. A questão dos youtubers. Foi essa que eu falei para vocês. Os youtubers que interessam a Brasil Game Show estão todos lá. Nenhum deles falta. Todos. E a estrutura para dar apoio a esses caras que a gente estava pedindo há dois anos está lá também. Eles fizeram tudo. Eles não precisam convidar ninguém e abrir a feira para todos os youtubers. Porque eles não precisam dos youtubers. Os youtubers estão lá. E tem um pavilhão inteiro dedicado a YouTube e streams. Então, quando você ouvir alguém falando que a BGS não é de youtuber. Que a BGS é de videogames. Lembre-lhes que um pavilhão inteiro foi dedicado só a celebridades do YouTube e de live streams. Porque a BGS sabe que a BGS não é só de videogames. Ela também é de YouTube. E, galera, é isso. Comentários, se vocês quiserem mais informações. Alguma coisa específica que vocês queiram saber. Que eu não comentei porque já são tarde pra cacete. Eu estou morrendo de sono. Eu não tomei nem banho ainda. Deixem nos comentários. Eu vou responder a todos. Na medida do possível, claro. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um like. Isso me ajuda muito. Divulga esse trabalho que eu estou fazendo na BGS. E ajuda que ano que vem o canal CapsuLock possa ir lá também. Ano passado, quando eu fui na BGS, eu tinha 210 inscritos. E eu estava na BGS como crachá de convidado. Eu consegui esse crachá. Esse ano, com 8.100 inscritos, eu volto à BGS graças a vocês como imprensa. Isso é uma conquista de vocês. É um presente que vocês deram a mim pra acompanhar o conteúdo que eu faço. Se você achou que esse conteúdo é interessante, se você quer ver mais dele, você pode me ajudar compartilhando este vídeo nas suas redes sociais e os outros vídeos da cobertura da BGS 2015 aqui no canal CapsuLock. Pra quem encontrou comigo lá no evento, muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Eu ainda fico sem jeito quando alguém me para e me reconhece e pede pra tirar foto, mas foi super carinhoso de vocês fazerem isso. Eu fico super, super feliz de poder dar essa atenção a qualquer um de vocês que pudesse estar lá. E realmente, o meu dia ficou mais fácil, ficou mais alegre por causa disso. Então, muito obrigado. Eu espero ver vocês aqui na cobertura da BGS 2015. E claro, aqui nos próximos vídeos. Até amanhã, pessoal.